O Corpo de Bombeiros do Paraná comemora este ano 110 anos e vão ter várias atividades para comemorar a data. Vamos conversar então com o repórter Bruno de Oliveira que tem mais informações para a gente. Oi Bruno, boa noite. Domingo vai ter passeio ciclístico, é isso? Olá Gisalma, boa noite para você. Isso mesmo, vai ter confirmado. As inscrições iam até ontem, mas elas foram prorrogadas até domingo. É um percurso de 5 quilômetros que vai sair ali da sede principal do Corpo de Bombeiros, ali na rua Nunes Machado, próximo da Avenida Visconde de Guarapuava, no centro, indo até o Parque Barigui, um passeio para toda a família. Para falar mais sobre isso, eu converso com a Keila Caras, que é capitã do Corpo de Bombeiros. Keila, capitã, primeiramente é um evento recreativo, mas também com uma função social, né? Isso, o objetivo desse evento, desse passeio ciclístico, então é promover uma interação com a sociedade. Nesse evento recreativo, não é uma competição, onde nós faremos a arrecadação, então, de alimentos para fazer uma doação para uma entidade carente. Então, todos os alimentos arrecadados com a inscrição do passeio ciclístico serão revertidos, então, para as crianças carentes. Os eventos do Corpo de Bombeiros sempre atraem muitas pessoas, né? Como que está a preparação para esse passeio de domingo? Estamos ansiosos por receber todas as pessoas lá no nosso quartel, onde acontecerá a largada. E, na sequência, faremos, então, o percurso até o Parque Barigui, onde acontecerá, então, uma exposição de materiais. Nós teremos cachorros, os nossos cachorros de busca estarão lá, na nossa plataforma, com a bandeira. O pessoal poderia conhecer um pouquinho mais sobre o que é o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Com os materiais, os bombeiros lá no local. Perfeito. É uma comemoração de aniversário, né, do Corpo de Bombeiros, né, que está completando aí 110 anos. E também é algo para toda a família. Que horas começa o passeio, para que todo mundo possa colocar na agenda? A partir das 7h30, então, a gente terá a concentração no quartel do Corpo de Bombeiros. Às 8h30, faremos a largada, com o percurso todo acompanhado ali pelo pessoal do BPTRAN, sinalização, fazendo a segurança do pelotão, né, dos ciclistas. E a chegada, então, do pelotão no Parque Barigui, a gente fará, então, essa concentração com essa festa bacana ali, com os nossos materiais, os nossos bombeiros e os cachorros também. Perfeito. Muito obrigado, capitã. Lembrando, as inscrições podem ser feitas pelo site www.simpla.com.br ou pelo Instagram do Corpo de Bombeiros, arroba Bombeiros Paraná. Uma ótima pedida para o fim de semana, né, Gizá? Com certeza, Bruno. Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto